Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu tô bem, graças a Deus, começando mais um vlog pra vocês. Mais um vídeo aqui pra este mês de Andréia todos os dias, porque vocês sabem, né? Estamos tendo vídeos todos os dias aqui no canal, porque é, né? Andréia todos os dias pra vocês. É o seguinte, de segunda a sábado às 18 horas temos vídeos aqui e aos domingos, meio-dia, que são os vlogs, ok? Então é o seguinte, hoje eu vou começar um vlog pra vocês, não tem nada assim de muito especial, tem algumas coisas pra fazer e tudo que eu for fazer, eu compartilho com vocês, é assim que funcionam os vlogs por aqui, como vocês sabem. Então bora rodar a vinheta e começar mais um vlog. Meu amores, eu acabei de acordar, como vocês podem perceber pela minha cara de acabado, e eu só lavo o rosto, tô aqui sentada na frente da minha penteadeira pra dar início a esse vlog. E como eu disse pra vocês, não tem nada de muito especial pra acontecer hoje, porém, eu vou levar vocês comigo pra tudo que acontecer. E eu vou sair, mas eu vou sair mais tarde, não vou me arrumar agora, tá? Tô sentada na frente da penteadeira porque eu só queria começar um vlog mesmo, mais tranquilo. Eu vou, na verdade, tomar meu café, arrumar a cama, lavar a louça, fazer todo aquele rolê da vida. E depois é que eu vou sair, eu não acho que nem vou almoçar hoje, porque eu tô com muita pressa pra fazer o restante das coisas que eu tenho pra fazer, e aí eu não quero parar pra fazer almoço. Eu sei que hoje eu acordei bem tarde, já tá tarde, porque hoje não tem aula pro Rafa, então foi bem mais prático e mais fácil. Quando não tem aula, eu não preciso acordar tão cedo. Porque eu durmo tarde, eu não perdi o costume ainda de dormir tarde. Eu continuo dormindo tarde, e aí acordo cedo. Tô ficando muito cansada ultimamente. Principalmente agora, neste mês de André, todos os dias que eu fico editando vídeo até de madrugada. Então, hoje não foi diferente, sabe? Fiquei editando vídeo até umas quatro e meia da manhã, e aí acordei tarde hoje, então eu vou apenas tomar café, já tarde. E aí, se der coragem, eu arrumo alguma coisa pra comer, mas eu acho que não vou almoçar. E aí, eu vou na rua resolver um rolê, e por lá eu como alguma coisa. Aí eu levo vocês comigo pra passar esse dia louco junto com a pessoa aqui, tá bom? Então, bora comigo, tomar um cafezinho primeiro de tudo pra dar aquele ânimo. Olha só, gente, uma das coisas que eu vou ter que fazer hoje é organizar essa bagunça aqui no meu closet. Tá tudo muito bagunçado, tem roupa ali, tem roupa, um monte de roupa aqui. Porque ontem, eu ontem, ontem, porque ontem eu... Olha só, pessoal, uma das coisas que eu vou ter que fazer ainda hoje é organizar esse closet. Olha a bagunça que tá aqui. Tem roupa ali, tá vendo? Olha o tanto de roupa que tem ali, escondidinho. Tem roupa aqui, tem sapato pra todo lado. E eu vou organizar aqui hoje, porque anteontem eu estava gravando vídeos pra vocês, né? Então, era vídeo de... enfim, vários vídeos de looks. E aí, conforme eu fui provando as peças, eu fui colocando tudo aqui. E agora eu tenho que guardar isso aqui. Porém, a maior parte dessas peças vai ali. E ali já não tá cabendo mais nada. Tá entupetado de coisa. Então, eu vou ter que tirar algumas peças dali pra desocupar. Sei lá no que que eu vou fazer. Vou dar um jeito ali. E aí, colocar essas outras coisas aqui. Penduradinha ali. E olha isso aqui, gente. Olha a bagunça que tá nessa sapateira. Porque eu vou provando sapato, só vou jogando um em cima do outro. Vou jogando um em cima do outro. Olha isso. Olha isso. Dá uma situação feia de ver. Tá muito feia de ver. Sério. Tem sapato em cima do sapato. Nossa, sapato com o pé pra cima. Enfim, tá tudo bagunçado. Aí eu vou ter que tirar tudo, limpar, colocar de volta. Só que isso aqui, eu vou gravar um vídeo específico mostrando a organização do closet. Da sapateira, aliás. Porque eu sei que vocês gostam de vídeos de organização. Então, eu vou fazer um vídeo especificamente mostrando a organização da minha sapateira. Porém, não vai ser hoje. Porque hoje eu tenho que gravar vlog, hoje eu tenho outras coisas pra fazer. E não vou ter tempo pra fazer isso. Agora, isso aqui eu tenho que arrumar hoje sim. Porque não dá pra viver mais assim. Não dá pra viver mais assim. Eu sou o tipo de pessoa que eu deixo bagunça. E aí, tipo, meu marido, por exemplo. Se ele ver isso aqui, ele vai vir jogar mais bagunça por cima. Então, eu tenho que tirar antes que tumultue e vire uma bola de neve. É isso. Então, depois eu vou organizar isso aqui. Mas eu vou organizar bem de tardezinha, bem à noitinha. Porque agora tem muita coisa pra fazer. Quando eu chegar da rua, quando eu resolver meus B.O., eu volto aqui pra arrumar isso aqui junto com vocês. Olha, pessoal, não é propaganda. Mas vocês sempre me perguntam sobre o meu caputino. Que eu tomo todos os dias de manhã. Então, eu vou esclarecer bem, bem claro agora pra vocês que é este daqui. Três corações, caputino de chocolate, tá? Eu sempre compro, sempre tenho em casa. E eu tomo todos os dias. E não enjoo, gente. Não é uma coisa enjoativa. É igual café com leite. Porém, ele tem um gostinho mais de chocolate. E ele espuma, fica mais cremoso, entendeu? Então, eu gosto bastante. Aí, eu coloco o leite normal assim na xícara. Venho com duas ou três colherzinhas desse daqui. E coloco aqui dentro. Dou uma mexidinha, coloco no microondas por 30 segundinhos e tá pronto, entendeu? Ele espuma, ele sobe um pouquinho. Fica uma delícia. Mas, esses dias eu fui na Americanas e tinha na promoção esses chassezinhos assim. E aí, eu comprei cada chasse desse aqui. Saiu por uns 50. Se não me engano, esse aqui sai em torno de 14 reais. Uma coisa assim. Então, eu aproveitei e comprei desse daqui que é o clássico, sabe? Que não tem chocolate. Pra provar, pra ver se ele espuma mais, se ele é mais cremoso. O que ele tem de diferente. E aí, fica a minha dica pra vocês. Se vocês querem experimentar, compre o chassez. Porque tem de vários sabores. Tem o de canela, tem o de baunilha, tem o de chocolate também. Assim, nesse formato, nesse tamanhinho, nessa embalagem. E aí, vale a pena pra você experimentar. Pra ter certeza se é o que você vai gostar, entendeu? Ao invés de investir no maior. E aí, ó. Hoje eu vou experimentar esse daqui. Eu não tinha experimentado ainda. Parece que ele... A cor dele é mais escura, tá vendo? Então, provavelmente, ele vai ser mais forte. Deixa eu abrir o outro aqui. Pra mostrar pra vocês. Ó, o outro, ele é mais clarinho. É mais puxado pro chocolate, tá vendo? Não tem pó de nem chocolate lá dentro. E esse daqui, ele tem glândulas, assim, mais marronzinho. Que nem café mesmo. Acho que é café com leite isso daqui. Eu vou provar ele. Depois eu digo pra vocês se eu prefiro este ou este. Mas, provavelmente, eu vou preferir esse daqui, né? Gente, chocolate é comigo mesma. E é isso. Meu café da manhã. Vou tomar um cappuccino bem quentinho. E vou comer algumas torradas também. Então, tá aqui meu café da manhã, pessoal. Ó, como fica bem espumadinho. Nossa, é muito gostoso. E aqui, duas torradinhas. Uma com requeijão. Outra com geleia de morango, que eu amo também. Vou tomar esse cafezinho bem rápido. Depois eu volto pra falar com vocês. E atualizando vocês do que eu vou fazendo por aqui, tá? Enquanto eu tava preparando aqui o café da manhã, eu também tava organizando a cozinha. Que tava com louça suja, bagunça de ontem. Essas coisas, sabe? Agora eu vou comer de boas. Tomar meu cappuccino pra acordar. E depois eu venho atualizando vocês. Gente, olha o que acabou de chegar por aqui. Duas comprinhas da Renner. Acho que todo vlog tem comprinhas, né, gente? Eu compartilho alguma comprinha com vocês. Mas vocês amam spoiler de um vídeo de comprinhas. Então, toma aí. Ó, calma. Calma que esses aqui nem é meu. É da minha irmã. Mas eu vou compartilhar com vocês pelo menos um pacotinho. Esse menorzinho eu vou abrir. Porque o certo era entregar pra ela. É que ela saiu e eles entregaram aqui na minha casa. Então, eu vou entregar pra ela depois. Mas, curiosa do jeito que sou, já vou abrir e compartilhar alguma coisa com vocês. Ok? Só pra deixar aí uma dica de produto que vocês podem estar comprando na Renner. Dá a minha opinião já. E provavelmente eu mostro no vídeo de comprinhas também. Prova e tudo mais. Porque é minha irmã, né, gente? Mas a gente tem essa intimidade. Fala aí. Vocês também usam a roupa da irmã de vocês? Prova a roupa da irmã de vocês? Mas tá bom. Vamos abrir. Pelo menos esse pacotinho aqui, ó. O menor. O outro já tá jogando no chão. Tá mais pesado. Então, vou abrir esse aqui. Porque parece que é um único produto. Vamos olhar o que que é. Olha, pessoal. O que que era o produto mais maravilhoso de Ivo? Era esse short saia. Esse short saia eu já queria ele fazer um tempo, tá? Mas eu não quis desembolsar 200 reais nele. Porque sim, ele está quase 200. Se eu não me engano, 200 reais agora. Eu lembro que a primeira vez que eu vi ele estava 179, se eu não me engano. Eu já achei super caro. Aí agora, sei lá, por qual motivo os bolhufas a Renner aumentou o preço. Em vez de diminuir, eles aumentam o preço. Eu falei, ah, não. Não vou comprar. Vou esperar uma promoção, algo parecido. Talvez aconteça. E aconteceu. Esse dia estava 20% o site. Estava com 20% de desconto. Aí a minha irmã comprou pra ela, tá? Não fui eu. Eu queria, inclusive, o short saia e a camisa, que é lindíssima, pra fazer conjunto. Mas eu fui uma pirana e não comprei. Inclusive, no dia que ela comprou, eu ajudei ela a escolher. Mas, assim, né? Eu quis comprar outras coisas. E aí eu não comprei ela. Eu quis comprar uma calça da Zara. Eu não pude comprar ela, porque senão ia ficar muito pesado. Inclusive, a calça da Zara, eu mostro pra vocês no vídeo de comprinhas em breve, tá? Resumindo. Não comprei. Minha irmã comprou. Tá aqui, linda, maravilhosa. E pra vocês que falam, ah, mas não precisa comprar. Peguem pra emprestar da irmã. A gente não empresta a roupa. Não empresta. Às vezes, ela empresta alguma coisa pra mim. Eu que não sou muito de emprestar pra ela. Me perdoem. Eu sou sincera, eu falo a verdade. Eu não tenho esse costume. Olha, ela aqui tem um bolso falso. Mas deixa eu esclarecer, né? Que eu não quero emprestar. É que eu sou muito... Eu tenho cut com as minhas... Toque com as minhas roupas. Ó, ela é um short saia. Ai, o tecido é um crepezinho. Tem esses botões bem bonitos. Olha que esses botões lindos, com brilho. Não tá focando, mas dá pra ter uma noção, né? Brilha pra caramba. Eu acho que esse detalhe aqui... Eu falei, podia ser em dourado. Porque eu tô apaixonada por dourado, né? E não é de metal. É um plástico. Então, obviamente, assim... Legal, mas achei... Sei lá. Enfim. Pelo preço. É da marca Collection, tá? Ela pegou tamanho 40. Eu acho que vai servir perfeitamente. Acho que vai servir, inclusive, em mim. E assim... Eu esperei ela comprar primeiro pra eu ver se eu ia gostar. Se eu gostar, eu compro, talvez. Mais pra frente. Se der coragem de pagar, desembolsar todo esse dinheiro. Inclusive, na camisa, que custa 200 reais também. E agora vocês imaginam, um short saia, uma camisa, um conjuntinho pra você sair. 200 reais cada peça. 400 reais, gente. Depois vocês falam que a Renan não tá igual a Zara. Não, aliás, tem muita gente concordando comigo já. Ó, ela tem o zíper invisível aqui do lado. E assim, apesar da minha mãe não se importar de me emprestar alguma espécie de roupa, eu não gosto de pegar também. Porque eu acho injusto. Já que eu não gosto de emprestar, eu não gosto de pegar emprestado. Então, é isso. Mas, talvez eu compre pra mim, mas pra frente. Eu achei lindíssimo o investimento. Foi ótimo. Apesar do preço que eu achei caro. Depois eu vou provar pra eu ver. Ok, meus amores. Já dei uma organizadinha na casa. Arrumei cama, lave louça. Rafael tá almoçando. E agora, eu não vou almoçar. Já falei pra vocês, né? Porque, primeiro, que eu não tô com fome. Segundo, que eu tô com pressa. Então, eu vou me arrumar pra poder sair. Eu tenho uns rolês pra resolver na rua. Primeira coisa que eu vou fazer pra me arrumar é lavar a minha franja, né? Estratégia velha e boa. Estratégia de lavar a franja pra desfassar o cabelo. Não está sujo, sabe? Mas ele não está super limpo. E também não tá com caimento bom, sabe? Você lava o cabelo e dorme. Ele amanhece, assim, meio estranho. Então, eu vou lavar a franja. Fazer uma make basiquinha. E vou me arrumar. Escolher um lookinho pra sair junto com vocês, tá bom? Tcharam! Franja lavada. Aproveitei e tomei um banho. E coloquei a mesma camiseta que eu tava. Porque se eu colocasse um look que eu vou usar pra sair, muito provavelmente eu ia dobrar a maquiagem nele. Sujar, manchar. Porque eu sou dessas. Então, agora eu vou me maquiar. Vou prender a franja. Vou me maquiar. E depois eu seco a franja. Porque senão fica marcada, sabe? Eu tenho que acabar prendendo ela pra poder me maquiar. E aí vai marcar. Então, eu prefiro secar depois que eu me maquiar. Vocês já sabem desse rolê. Então, daqui a pouco eu apareço a rumazinha. Ou melhor, maquiada pra vocês. Porque eu vou me maquiar. Enquanto eu vou me maquiando, eu gosto muito de ouvir música, assistir um vídeo, algo do tipo. Então, eu vou fazer isso. E daqui a pouco eu volto prontíssima. Ou melhor, maquiada. E aí a gente escolhe o look junto. Beleza? Tcharam! Make pronta, gente. Sequei a franja. Meu cabelo tá mais pra lá do que pra cá. Mas a franja tá bonitinha. A make também faz toda a diferença. Agora, vamos escolher um look. Porque eu estou super atrasada. Era pra ter saído muito antes. E eu enrolo demais. Bora comigo escolher um look. Gente, tô prontíssima. Eu tenho 17 minutos pra estar lá. Nem vou gravar o vídeo de looks da semana. Quando eu chegar, eu mostro o look completo. Vai estar todo desmembreado. Mas tudo bem. O importante é atualizar vocês aqui no vlog. Então, este é meu lookinho pra ir lá. Tá? Depois eu mostro no looks da semana quando eu voltar. Gente, tô muito atrasada. Camisa branca, calça amarela, sandalinha amarela, bolsa amarela. Partiu comigo. Porque o banco vai fechar em 17 minutos. Bora! Gente, outro dia eu vim aqui na Pernambucanas. Tô aqui na Pernambucanas. E eu não levei roupa de frio pro Rafa. Infelizmente, o frio chegou e ele não tem roupa. Eu passei aqui de novo pra pensar melhor. Mas, mesmo assim, eu tô na dúvida. Eu acho que eu vou em outra loja de infantil aqui da minha cidade pra poder ver. Porque, assim, o preço tá bom. Eu só não sei se vai ficar bom. Porque ele vai precisar. Ele precisava de uma blusa com capuz. E as únicas que tem aqui não tem capuz. Entendeu? Calça ele até tem. Ele só não tem blusa. Enfim, vou olhar em outras lojas da cidade. Já resolvi o que eu tinha pra resolver. Uma moto barulhenta passando no fundo. E é isso. Bora comigo. Pessoal, passamos aqui numa cafeteria, numa padaria, na verdade. Aí tem a cafeteria. É pra comer alguma coisa. Eu já vim aqui com meu marido, mostrei pra vocês. É a Pão e Cia. Não sei se vai estar dando pra vocês verem aí. Mas o cardápio é muito legal. Tem bastante variedade de coisas. Muita coisa gostosa. E aí eu pedi esse Moca Italiano. Que é um café. Tipo, um café, né? Tipo, tem calda de chocolate, leite vaporizado e café expresso. Custa R$9,50. Deixa eu ver. É aquele lugar que eu vim, que eu mostrei pra vocês. Que tem a história do café, curiosidades e tudo mais no cardápio. Um cardápio bem bonito, bem elaborado. E aí pra comer, eu pedi também, ó. Tem bebidas geladas. Tem vários tipos de prensado, de lanche. Tá vendo? Tem pão com Nutella, que eu tanto amo. Tem waifu com Nutella e morango da outra vez. Eu acho que eu comi waifu com Nutella. E dessa vez, eu pedi o lanche de salame com queijo e mussarela. Uns R$50. Mais ou menos isso aqui. Pão francês com salame e mussarela prensado. Tem a opção de tomate também, mas eu não quis. Depois a gente vai pedir alguma coisa doce pra comer de sobremesa. Não sei. Eu mostro pra vocês conforme a gente for comer. Mas eu achei bem legal, bem caprichoso. Tanto o lugar quanto o cardápio. E já comi, que é bem gostoso. Quando chegar, eu mostro pra vocês. E já comi, que é bem gostoso. Olha só o que a gente pediu. Bem, eu já falei pra vocês. A gente pediu o lanche na chapa, que é com salame e queijo e mussarela. E as bebidas que são o tchan, né? Que é bem bonito. Olha essa daqui que diferente. Ela vem as camadas certinhas das bebidas. Acho que essa é a calda de chocolate, o leite e o café expresso. Aí vem espumadinha com raspinhas de chocolate. Vem esse negocinho pra degustar. E aqui o cappuccino da minha irmã, que é um cappuccino cremoso com chantilly e raspas de chocolate. Muito bonito, né? A apresentação é linda. E aparentemente é gostoso. Eu já provei o lanche e também o cappuccino. É a primeira vez que eu experimento esse daqui, que é o mocha italiano. A gente vai comer. Depois eu falo pra vocês se a gente gostou, tá? Mas aparentemente, é certeza, né gente? Pão com queijo não tem eu. Pão com queijo não tem eu. Passadinha no mercado. Eu vim abastecer o chazinho lá de casa e também o cereal do Rafa, mas eu não estou encontrando o que ele gosta. Ele gosta esse do Nescau, mas só as bolinhas de chocolate, sabe? Se encher o branco, só o pretinho mesmo, mas não tem. Ah, aqui. Achei. R$10,99. Tá um preço bom. Eu vou levar. Também queria levar chá, porque chegou um friozinho. Eu amo tomar chá no frio. Não sei qual. Qual, Bruno? Eu vou levar esses aqui que já é de chaxezinho, sabe? Muito fácil. Pra preparar. Faço uma canequinha só pra mim. Acho que eu vou levar o de pêssego, que eu gosto bastante. Tem de canela. Tem de camomila, que é bom pra dormir. Erva doce. Tem de hortelã. Tem aquele chá recarrega, não tem? Olha esse aqui de framboesa. Bruna, será que é bom? Daí tem de morango, maracujá, amora, framboesa, laranja. Ó, R$16,79. Esses de diferentes sabores. Esse daqui que eu tô pegando custa R$6,99. O preço é bom. Aí tem de hortelã, de limão. Enfim, vou pegar umas coisinhas aqui no mercado. E depois partiu pra casa, porque eu tenho aula de dança daqui a pouco. Aqui o recarrega. R$11,99. Chá, guaraná, é bom. Pra você tomar de manhã, né? Quando você acorda. Ó, o reequilibra. Hortelã e limão. Ó, antioxidante, tá vendo? Tem o desinchar também, viu, Bruna? O desinchar também é bom pra quem quer dar uma... É, tá com muito líquido, sabe? Corporal e tal. É bom. Mas eu gosto mesmo desse que tem gostinho pra tomar mesmo no dia a dia. Pessoal, acabei de chegar em casa. Estou na correria. Vlog, vocês sabem como é que é. Eu tenho 10 minutos pra estar na minha aula de dança. Provavelmente eu vou chegar atrasada. Então, vou perder o cacimento. Mas vou correr. Já vim atualizar vocês que já cheguei em casa. Acabei de gravar o lookinho da semana, porque eu não gravei na ida, como eu falei pra vocês. E eu tinha achado tão bonitinho por conta do ponto de verde no amarelo. Enfim, gravei o vídeo, né? O takezinho, onde eu mostro o look pra apoiar no look da semana. Unir com os outros looks, né? E agora eu vou colocar o look de ginástica pra poder ir pra minha aula de dança. Mas eu vou chegar atrasada. Tá na cara que eu vou chegar atrasada. Então, partiu comigo, bora lá. Partiu pra aula. Tô super atrasada. Tenho dois minutos pra chegar lá. Obviamente eu não vou chegar na hora. Vou perder o aquecimento. Mas tudo bem. Deixa eu mostrar o look pra vocês rapidinho. Estou com aquele conjunto que é um casaquito mais alongado. Uma calça, assim, mais esportiva. Ela tem esse cadarço bem legal aqui pra dar uma decorada. Porque não vale pra nada. Tem bolso. E ela tem punho na barra. E tô com aquele tênis cinza que eu tenho faz tempo. T-shirtzinha. Coloquei essa daqui da C&A. Que ela tem esses detalhes. Estampo. Coloquei ela porque ela é mais larguinha no quadril. Então, não marca tanto. A bolsa. Eu vou com a bolsa que eu já estava. Porque eu tô com atrasada. E não posso perder tempo. Então, peguei ela. Que já tá com as minhas coisas. Só pra deixar dentro da moto mesmo. No baú da moto. Pra ficar com as minhas coisas. E é isso, meus amores. Meu lookinho pra ir hoje. Fazer exercício. Aquele look rápido. Prático. Atrasado. Sem pensar. Porque tá frio pra caramba. E eu tenho dois minutos pra chegar lá. E tô aqui enrolando. Falando com vocês. Tá? Então, só pra mostrar pra vocês a opção de look de hoje. Se eu fosse estender. Sair. Fazer alguma coisa. Eu colocaria pra dentro da calça, assim. A t-shirt. E ficaria um mood mais arrumadinho. Então, por isso que eu pensei nesse lookinho. Eu gravo alguma coisa pra vocês lá. Tá bom? Então, bora comigo. T-shirt. 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 E aí Gente, acabei de chegar aqui em casa, vocês viram, depois da aula de dança a gente passou lá naquele espetinho bem gostoso, bem movimentado, tinha show ao vivo, tava bem gostoso inclusive, comi bastante, enchi a barriguinha, ou seja, não vou jantar, mas a bagunça que eu deixei aqui, permanece aqui. E a questão é, eu vou arrumar hoje? Já não sei, porque tá tarde, cansei, cheguei cansada, fiz um rolê da pega hoje, correria de banco, vai pra banco, vai pra posto, enfim, um B.O. da gota. Mas consegui nos resolver todas as tretas, consegui ir pra minha aula, consegui me divertir um pouco ainda, comi e bebi. Agora, a questão é se eu tomo banho agora e arrumo essa bagunça depois, ou se eu arrumo essa bagunça e tomo banho depois? Eu acho que eu vou tomar um banho, descansar uns 10, 15 minutinhos e aí eu venho organizar essa bagunça junto com vocês. Se der coragem, se não der, eu arrumo essa bagunça amanhã e já começo um outro vlog pra vocês, porque eu tenho que gravar vários vlogs aqui pra esse canal, afinal, estamos tendo vídeo todos os dias aqui, então eu muito provavelmente vou deixar isso pra amanhã, agora que eu pensei, e aí eu organizo com vocês amanhã, aí vai ter assim, tipo, um vlog com organização de closets que eu sei que vocês amam, tá bom? Bom, pessoal, tomei meu banho na água quentinha porque tá bastante frio, comecei a assistir uma série na Netflix e aí eu resolvi fazer o quê? Uma pipoca, sim, fiz aqui um popcorn da Quinino, esse daqui que é manteiga de cinema, amo, já tá pronto aqui, tá? Esse aqui é o fechado que eu só peguei pra mostrar pra vocês, vou jogar tudo aqui dentro desse botão que a gente tem pra pipoca e vou fazer também um chazinho, o mate leão, esse aqui de pêssego, que foi aquele que eu mostrei pra vocês no mercado, né? Vou fazer um chazinho bem docinho pra eu tomar comendo uma pipoquinha, relaxar um pouco, descansar um pouco, pra depois ir pra aquela parte de edição de vídeo lá no computador, mas eu quis compartilhar com vocês aqui que eu vou comer mais pra pessoa que come, entendeu? Então eu vou finalizar a noite comendo uma pipoquinha que eu amo, quem aí mais ama a pipoca? Principalmente nesse tempinho mais friozinho, mais ameno, tá muito friozinho, tá chovendo, chuviscando, enfim, tá muito gostoso pra comer uma pipoca e tomar um chazinho. Eu vou preparar tudo aqui e mostro pra vocês prontinha a minha pipoca. Pessoal, deixa eu dar uma dica pra vocês sobre essas pipocas de micro-ondas. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo acontece muito. Ó, você torra a pipoca e ela torra quase toda, porém fica bastante milho no pacote ou então se você for deixar torrar todo o milho do pacote, ele vai ficar queimado, queima alguns grãos e aí fica aquela coisa meio amarga. Então a minha dica é, eu não sei quanto que é aí, né, mandado aqui na embalagem e nunca nem olhei pra vocês terem uma noção quantos minutos que é recomendado, mas eu creio que seja em torno de 3 minutos. Eu coloco 2 minutos e aí a pipoca sai assim, meio quase tudo torrada e bastante assim milho ainda sem torrar. Então o que que eu faço? Eu coloco de volta esse milho dentro do saquinho, tá? E aí eu coloco um pouquinho de manteiga junto com esse milho e aí eu fecho o saquinho assim, gente, ó, só com a mão mesmo, dou aquela amassadinha e coloco como tá aqui descrito, o lado pra cima certo. E boto de volta lá pra torrar por mais uns 30, 40 segundinhos. E esse milho vai terminar de torrar sem queimar o outro que já tava junto, porque eu separei, lógico, e ainda vai ficar com um gostinho de manteiga a mais. Olha que dica maravilhosa, segue aí as instruções, eu vou mostrar pra vocês como que eu, o resultado depois que eu fizer, porque eu vou fazer aqui, não consigo gravar. Olha, pessoal, eu coloquei ali o milho, junto com o milho eu coloquei manteiga e coloquei um pouquinho aqui nessa parte de baixo também, que é a parte de torra, tem que ter um pouquinho de manteiga pra não queimar. E aí eu vou fechar assim, ó, bem simples. E é o milho que já veio no saquinho, tá, gente? Eu não sei se isso funciona com o milho que vem separado, eu acho que não, tá? Em outro saquinho, tem que ser o milho que já vem na pipoca mesmo, é porque ficou sem torrar, então eu vou aproveitar e terminar de torrar. Agora eu vou colocar 30 segundinhos dentro do micro-ondas e ele vai terminar de torrar. Maravilhoso, não vou perder nenhum grãozinho da minha pipoca e vai ficar tão saborosa quanto essa daqui. Tcharam! Mais pipoquinha. Ele tem uns grãozinhos que ficaram sem estourar porque eu tinha que ter deixado mais um tempinho, né? Mas, sem problema. É isso. Agora eu vou terminar de comer, garantir mais uns grãozinhos de pipoca torrada. Bom, meus amores, como vocês podem ver, estou de pijama, estou editando o vídeo, vou passar algumas horas por aqui já trabalhando, porque na verdade eu já não fiz nada, apenas gravei vlog, né? Mas eu não fiz nada em relação ao canal. E vocês sabem que estamos tendo vídeo todos os dias aqui, então eu tenho que trabalhar, produzir conteúdo, senão vocês vão ficar sem conteúdo. Eu não quero falhar nenhum dia, tá? Então, vou editar vídeo, passar o resto da noite aqui e depois eu vou capotar, né gente? Porque já é uma e meia da manhã, eu quero terminar um vlog que eu estou editando para subir para vocês. E depois eu vou dormir, descansar, porque amanhã temos muito mais. E como vocês viram, eu não organizei o closet, então amanhã eu vou ter que fazer aquilo. E aí eu vou começar um novo vlog para ter mais conteúdo para vocês, ter mais vlog. E aí é isso, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Peço a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal se você não está inscrito, comenta, compartilha e bate ponto aqui amanhã às 18 horas, porque estamos tendo vídeo todos os dias nesse canal, menos aos domingos. Os domingos é meio dia, tá? E de segunda a sábado, às 18 horas. Então, espero contar com vocês, ok? Um super beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!